Recebera carinhosamente Mas, embora se compreender O porquê de certas coisas Que me acontecem Eu sei que és poderoso pra fazer O que queres deste meu viver Quem ele é? Tu és soberano Assim que estou aqui de Tua mão Poderá me refazer E cantar a meu coração, Senhor O que queres deste meu viver Música Música Deus, embora se compreender O porquê de certas coisas Que me acontecem Eu sei que és poderoso pra fazer O que queres desse meu viver Tu és soberano Eu sei que estou aqui Digo não Eu sei que estou aqui 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 Só assim eu sei, Senhor Só assim eu sei, Senhor Só assim eu sei